É, a gente tem aí um compromisso do ministro Paulo Guedes, né? É um compromisso que ele assumiu com governadores, com deputados, senadores, com os prefeitos, inclusive com o Movimento Municipalista Nacional, porque nós estamos todas as semanas em Brasília e temos muito contato com ele e com a equipe técnica dele, porque nós temos uma equipe também técnica trabalhando junto com a equipe do ministro Paulo Guedes, também a reforma tributária. E ele tem colocado com muita propriedade, havendo a sessão onerosa, que ia acontecendo o leilão, então com os recursos que ficarão com o governo federal, ele vai estar liberando 4 bilhões de reais como compensação do FEX e da lei candida, 4 bilhões de reais. Se isso acontecer, e se considerar o índice de distribuição do FEX ainda de 2017, que foi o último que nós recebemos, Mato Grosso deverá receber aí algo em torno de 1 bilhão, sendo 250 milhões ficaria com os municípios e 750 milhões ficaria com o governo do Estado. Quer dizer, é um valor extraordinariamente importante e vem num momento oportuno, mais uma vez. Isso vai garantir. Não só quitar as dívidas com os servidores, mas as prefeituras vão investir grande parte desses recursos. Na infraestrutura, tipo comprar equipamentos, maquinários, veículos, asfalto, ponte, na área da saúde. Porque vindo recursos da Sessão Nerosa e do FEX, são duas fontes de recursos extraordinárias que vai turbinar os municípios, vai turbinar o governo do Estado aí no final do ano, se caso isso acontecer, como nós estamos trabalhando toda semana em Brasília. Música 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 Música